Oi, 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 tudo bem aí? Como vai você? Ô, Claudemir, eu tô com saudade, o pessoal tá cobrando na rua. Aumenta o som, Claudemir. Olá, tudo bem? Como vai você? Tá começando o nosso ponto com. Hoje o programa tá do jeitinho que você gosta. Espero que você tenha tido uma boa, um bom final de semana, ok? Aqui, deixa eu mandar um beijo, que nós, a partir de agora, a partir da última sexta-feira, nós estamos dentro de Santa Rita do Sapucaí. Mandar um beijo pra galera do Maristela, do Santo Antônio, o pessoal lá do Paredão, mandar um beijo pro pessoal da galera da Nova Cidade, ô, pessoal da Nova Cidade, galera aí do centro, do Maristela, Margaridas, galera que mora ali perto do hospital, um beijo pra todo mundo de Santa Rita, do bairro Inatel, do bairro da Rádio, um beijo pra galera aí, adoro vocês, amo vocês, vocês são mais. Baracá, galera do Baracá, um beijo. Viva Santa Rita, viva Bela Vista também, que tá sintonizado aqui na TV Libertas, um beijo pra galera de Santa Rita e de São Sebastião da Bela Vista. Estou tendo muita, também, muita audiência pelo pessoal de Cariaçu. Ô, Cariaçu! Um beijo pra vocês, obrigado pelo carinho e pela audiência de vocês aqui com a TV, valeu? E pra começar o nosso programa, nós vamos falar de um projeto que tá sendo realizado toda quarta-feira, Mestiço. Mestiço agora, todas as quartas, tem forró. Como assim? É, forró no Mestiço. Tá dando super certo e o calor resolveu mostrar com a gente esse sucesso. Então, ó, nessa quarta-feira, agora, dia 11, tem forró no Mestiço. Quer ver? Roda aí. E, claro, de volta aqui no nosso Mestiço. Nós estamos aqui, chegamos bem cedinho pra mostrar que daqui a pouco, e a gente vai convidar você pra próxima semana, vai ter... Forró no Mestiço. Ideia sensacional. Calô! Sensacional, Leandro. Obrigado a visita. Tudo ótimo. Imagina, é uma honra estar aqui. Calô, tu sabe disso. Agora, eu queria que você falasse dessa nova mania. Toda quarta-feira tem o quê aqui? Toda quarta-feira, Leandro, forró no Verso. A gente começou o projeto há um mês atrás. Estamos contando com o apoio do grupo de dança Tarados por Forró, com o nosso Chupeta e a Natália. Ê, Chupeta famoso. Chupeta geralmente de Poço de Caldas. Somos de Poços. E aqui estamos em Pouso Alegre. Essa noite maravilhosa. Uma quarta-feira. Todas as quartas, forró, aqui no Mestiço. E quem estiver afim de aprender um pouquinho sobre o forró, é só procurar a gente aí. O grupo Tarados por Forró de Poços de Caldas, em parceria com a galera aqui do Mestiço. E essa aqui é a... Natália. Tudo bem, Natália? Tudo bem. Natália, nem quero falar com você, nem quero falar, mas eu quero que vocês dançam pra gente, pra gente mostrar pro pessoal de Tarados por Forró. Mestre um pouquinho pra gente, pra minhas amigas. Olha lá. Toda quarta-feira tem, toda quarta-feira tem Tarados por Forró. Como é que vai ser? Como é que está sendo o projeto? Você que está bombando. Leandro, o projeto vai ser pra toda quarta, sem data pra acabar. Começamos ao mês, a partir das 20 horas, com a banda Dundidum. Daqui a pouco eu quero ir lá apresentar a banda pra vocês. Chico Ceará na sanfona, tocava com o Alceu Valença, renomado nacionalmente. É um resgate que a gente está fazendo, de 15 anos atrás, que teve a febre do forró. Foi esquecida, só que a gente está resgatando, e é um negócio bem legal, que o pessoal vem dançar, e aproveitar o bar também, o Leandro, junto com a cozinha, e as nossas bebidas. Toda quarta a partir de que hora? A partir das 20 horas, Leandro. Toda quarta a partir das 20 horas. Exato. A gente começa com o som mecânico, até o pessoal chegar, pra gente começar com a banda, e o forrozinho ao vivo, e a galera está se acabando no salão. Quem não sabe forró, como é que faz? A gente está contando aqui com o pessoal do grupo Tarados por Forró, que é composto pelo Chupeta e a Natália, que são os professores. Toda semana eles têm uma aula, e quem quiser vir fazer aula inaugural, é gratuito. E logo após a aula, começa o ao vivo, que o pessoal aprende na aula, e vem mostrar o que sabe, aqui no Mestiz. Pra quem quiser ter mais informações, por Tarados por Forró, sobre a quarta-feira de forró aqui, qual é o telefone de contato? 99-59-8025. 99-59-8025. Muito, não, eu adorei, olha que maravilha, né, o máximo. Toda quarta-feira, aqui no Mestiço, aqui na Vicente Simões, você vai se acabar. Chupeta, você é incrível. Adorei, diretamente de Poços de Caldas, aqui pra Pouso Alegre. E quem quiser, Chupeta, me explica uma coisa, quem quiser aprender forró, como é que faz? É só procurar a gente aí, vou passar o meu número. Qual é o seu telefone? É 9157-1012, e a gente passa a informação melhor pra vocês. Repete. 9157-1012. Obrigado, você é linda, viu, meu bem? Mais um pouquinho pra gente encerrar, ó, pra você toda quarta-feira, tem forró, aqui, no Mestiço. Bom, né? Gostou? Olha, toda quarta tem pagode, tem forró no Mestiço, no sucesso. E aí, o calor resolveu mostrar aquela banda incrível que está se apresentando com gente, assim, ó, gente quente. Então, anota aí na sua agenda. Nessa quarta-feira, véspera do feriado, dia 11, que é considerado também vai ser dia dos namorados, vai ter forró no Mestiço. E o calor resolveu mostrar essa banda, essa banda incrível de forró que está conquistando a região. Eu fui conhecer. E o calor, o Leandro Damasceno me contou todos os detalhes. Le, um beijo pra você. Se liga no Mestiço. Olha, olha só, mostra essa banda incrível aqui que vai estar se apresentando nessa semana. Vai ter balada incrível aqui no Mestiço, não é isso? É isso aí, Leandro. Essa quarta-feira... Projeto toda quarta-feira. Projeto forró toda quarta com a banda Dundidum. Nessa quarta, a gente está com a parceria com a CTN, Centro de Tradições Nordestinas. Vai ter barraca típica, comida nordestina, forró, com o Chico Ceará, Leandro Damasceno, banda Dundidum. Muito legal. Negócio diferenciado. Vamos estar esperando todo mundo aqui toda quarta. E nessa quarta vai ser com a CTN, Centro de Tradições Nordestinas. Imperdível, Leandro. Toda quarta-feira tem forró no Mestiço. Toda quarta, a partir das 20 horas, com a banda Dundidum, participação do grupo Tarados por Forró, com professores dando aula aqui no Mestiço. Muito legal. Está todo mundo convidado. Agora, minha amiga que não sabe dançar forró, meu amigo está em dúvida. Tem professor de forró aqui também, é verdade? Tem o professor, tem o Chupeta e a Natália, direto de Pós de Caldas. Eles têm um grupo Tarados por Forró. Estão vindo aqui toda semana dando aula, ensinando a galera e movimentando o salão aqui, Leandro. Olha, esse grupo incrível, esse cara, o Ceará, é lendário. Explica para as minhas amigas quem que é esse cara. Chico Ceará, sensacional, ex-sanfoneiro do Alceu Valença, da Elba Ramalho, conceituado nacionalmente, já apresentou no exterior, vai estar aqui toda quarta-feira no Mestiço, acompanhando essa banda maravilhosa, forró universitário, banda Dundidum, toda quarta, galera. Olha, e nessa quarta-feira tem uma pré-festa do Centro de Tradições Nordestinas, vai ser incrível. Exatamente, fechei com o Dr. Glaucio, que é o representante, vai ter comida típica, barracas com comida nordestina, a banda Dundidum com o Chico Ceará, e um pessoal diferenciado está sendo convidado diretamente pela CTN. Quarta-feira, todo mundo aqui, deixa eu pegar o Leandro aqui rapidinho, Lea, Lea. Adorei essa banda. Então, Lea, tudo jóia, TV Libertas, Lea, prazer estar falando com você, e esse é o nosso projeto aí, Dundidum, forró Dundidum. Como é que é o nome? Dundidum. Dundidum, adorei. Dundidum, é um projeto paralelo, né, que a gente teve a ideia de fazer aí junto com o John, com o Calô, achei a ideia legal, e a gente gosta do forró, do reggae, né, então tá dentro do sangue, e nasceu, assim, um projeto bem bacana, bem verdadeiro, sabe, Lea? Estamos fazendo toda a quarta aqui, convidar também o pessoal que quiser levar o nosso forró, né, o Dundidum, pra outros lugares aí, só falar com a gente, procurar a gente no Face aí, vou ligar, né, pra gente. Ô, Leandro, é importante que a gente convide, que quarta-feira agora, vai ter uma pré-festa do CTN, aqui da região, agora, eu queria que você convidasse, todo mundo te conhece, todo mundo te adora, esse querido ali, ó, mostra, eu adoro você, você é um massa, estou com saudade de você, que ele é um orgulho pra Pouso Alegre, ele mora em Pouso Alegre, e é um cara que tem uma, ele tem uma trajetória profissional invejável, né, não filma eu não, filma ele, pode filmar, porque merece. É, Chico Ceará, ele é um cara que já rodou o Brasil todo, né, é o Barra Malho, já rodou aí com o Alceu Valencia, grandes artistas, gravou no meu CD, teve o prazer de ter ele no meu CD, e aí, esse projeto junto com ele, é um grande prazer, né, um grande prazer pra gente ter esse projeto com ele, e a banda também, é legal falar que tem na percussão, o Leandro Silva, né, que está sendo filmado ali, o Leandro Silva, que é de Pouso Alegre, Leandro, que é de Pouso Alegre, cantor também, percussionista, né, veio do Pagode, agora está aí também no Forró, nos outros estilos, e também o Lucas Brandão, né, o Lucas Brandão, que é baiano, né, é da Bahia, o Lucas é da Master Banda, e faz esse trabalho paralelo com a gente, percussão, zabumba, então é a cara do Forró mesmo, ó, Dundidum, Dundidum, novo projeto, 4 no Mestiço, a partir de que hora? a partir das 8, abre a casa, e 10 horas, começa o show, quem quiser contratar a banda, qual que é o telefone de contato? é o 3599, fala comigo mesmo, e tem também a nossa, a nossa face, né, nosso face da Amaceno Eventos, Leandro da Amaceno, só procurar lá, que a gente fecha, tem também a página da nossa banda, agora, Dundidum, pode curtir lá, obrigado Leandro, obrigado você Leandro, sucesso viu querido, aqui vamos fazer o seguinte, vamos dar convite a rodo nesse programa hoje, você tá liberado Leandro, fica à vontade, as primeiras 5 pessoas que ligarem agora pra ele, pessoal da manhã, pessoal da noite, qual é o telefone? 9959 8025, 9959 8025, as primeiras 5 pessoas levam convite, combinado? isso aí, tá combinado Leandro, 9959 8025, ligou, ganhou, tanto o pessoal da manhã, com o pessoal da noite, obrigado querido, eu que agradeço Leandro, estamos esperando todo mundo aí no forró, vamos voltar pro estúdio, o programa tá bombando, aproveita, liga agora, 9959 8025, as primeiras 5 pessoas que ligarem agora, levam convites, pra quarta-feira, se acabarem, lá no mestiço, no forró, banda Dindu Dindu, liga agora, o pessoal da noite também pode ligar agora, 9959 8025, 9959 8025, o pessoal pode ligar, enquanto você liga, eu vou agora pra Santa Rita do Sapucaí, por quê? Porque Santa Rita realizou, dias atrás, uma das melhores baladas, uma das melhores festas da temporada, eu falo com toda a força, é simplesmente, a festa do ano, a melhor festa, churrasco, e muita gente, muita gente, Santa Rita tá ligando, pedindo, pra que a gente exiba novamente, pra que o pessoal de Santa Rita possa curtir, então a partir de hoje, até sexta-feira, o nosso programa, você vai acompanhar um pouquinho do churrasco, todo dia tem um pouquinho do churrasco, aqui dentro do ponto com, e você começa a acompanhar, agora com a gente, um pouquinho a mais, só um pouquinho, do que foi o churrasco, considerada a melhor festa do ano, quer ver? Roda aí. Churrasco 2014, nós estamos aqui, nessa, que é considerada, sem sombra de dúvida, a melhor festa, do Sul de Minas, pelo público, que ela concentra, rola as imagens, pro pessoal de casa ver, vocês estão vendo, o que é uma festa, uma b****, uma mega de uma festa, a vontade que tem, é de falar o nome feio, de tão grande, até os 50 anos, agora, churrasco, está vendo, a galera, uma galera diferente, bonita, e a gente está aqui, diretamente do camarote, eu vou mostrar para vocês, hoje, nessa matéria especial, porque o churrasco, é a melhor festa da região, e claro, eu não poderia deixar, de começar, esse churrasco, com ele também, que está fazendo, um enorme sucesso, na nossa cidade, Pouso Alegre e região, pela qualidade das festas, pela qualidade dos eventos, e já está vindo, um evento, que já está estouradaço, que é o Minas Country, aí Leandro, tranquilo, como vai? E você? Eu estou beleza, beleza pura, essa festa maravilhosa, mais uma vez, essa oportunidade, você está me dando, de estar participando, do seu programa, público de casa, está podendo participar, disso aqui, realmente, é uma fase nova, é uma imensidão, que está acontecendo, e com certeza, vai ser só energia positiva, Leandro. Ricardo, fala para as minhas amigas, da Minas Country, Exatamente, Leandro, Minas Country, dia 7 de junho, você que está em casa, assistindo o programa, desse grande amigo meu, aqui, Leandro, é nosso convidado especial, está participando, de um grande evento, qualidade, bebida bacana, gente bonita, isso não vai faltar, você de casa, pode participar, de nosso evento, que você vai ficar, extremamente feliz, Leandro, Minas Country, 7 de junho, bombando, pode ser, 7 de junho, Minas Country, Olha, é o seguinte, no nosso programa, você fazia muito isso, vamos dar convite agora, para a primeira pessoa, que mandar uma mensagem, eu quero ir no Minas Country, o nome completo, pode ser? Perfeito, vamos lá. Qual que é o telefone? É 35 9962 1693. Manda agora, manda agora, a primeira pessoa, que mandar a mensagem, o Ricardo, vai ligar de novo, falando que ganhou o convite, 9962 1693. Manda a mensagem, eu quero ir no Minas Country, o seu nome completo, é a sua cidade. É isso aí, tira no Minas Country, William Andressa, William Andressa, Paulo Sérgio Juliano, John Duran, bebida todas importadas, Budweiser, Absolu, vai ser uma loucura, Black Label, vai ser uma coisa de louco, aquela festa. Em frente ao Serra Sul. Em frente ao Serra Sul, no Barril, isso mesmo, dia 7, dia 7 de junho, você é nosso convidado, e você é meu parceiro, e vamos quebrar tudo. Tem muita novidade, vendo ainda. Tem muita novidade, gente, vocês imaginam, eu quando eu falo de novidade, Leandro, eu não gosto de falar no singular, eu gosto de falar em plural. Por quê? Porque não é eu, não é você, não é duas ou três pessoas que estão ganhando, é a cidade, é Pouso Alegre que está ganhando. E a gente precisa sempre se atualizar para que seja uma coisa feita com qualidade. E é isso que a gente gosta de fazer, você me conhece, você sabe disso, e pode ter certeza que vai ter muita novidade pintando por aí, quem vai ganhar é Pouso Alegre e você que está assistindo o programa. Obrigado, Rico. Tamo junto, um abraço. Valeu. meu querido amigo, tudo bem? A gente só vem em balada. É só balada, só. E você emagreceu. Eu engordei, eu engordei. Não, você vai... Toma orca, toma orca. Você está no corpite, ó. Aqui, você sempre nas melhores festas. Ah, claro, tem que estar nas melhores festas. O que você está achando daqui, hoje? Ah, tem que tomar uma, de leve, fazer o quê? De leve. De leve, de leve. De leve. De leve. Está casado, está solteiro? Casado, casado. Faz declaração de amor para ela agora, vai. Dé, eu te amo. Você, aqui, você tem uma filha para mim, é tudo que eu tenho na minha vida. Você já é pai? Já é claro. Só. Um ano e meio. Como é que ela chama? Alice. Alice, um beijo. churrasco é a festa. Ah, é claro, é a melhor festa do sul de Minas. É a melhor, eu falo tudo, é a melhor festa do sul de Minas. Vou invadir essa festa. Vai lá. Um beijinho na Alice e na esposa. Aqui, aqui, ó. Adoro. Adoro. Venha, vem, vem, Mário. Vem aqui, ó. Ah, querido. Tudo bem, amor? Tudo bem, Cadê os seus amigos de São Paulo? São todos tímidos. Não, vai buscar que eu vou pegar aquele. Você tá na academia lá ainda? Tô lá, tô lá com a cantina R1, fitness food, servindo a comida lá. Tô louco pra te entrevistar, porque eu quero chamar a atenção da galera que tá acompanhando o programa, é o seguinte, você quer emagrecer, ele tem uma cantina na academia R1 que tem tudo balanceado, é isso? É, lá eu faço uma comida 100% sem óleo, é uma comida básica, tudo simples, mas tudo feito na hora, arroz, salada, frango grelhado, omelete, zero óleo, tudo zero óleo, top, cara. Eu sei que tá bombando a cantina, né? Quem quer uma alimentação saudável, sem gordura, sem óleo, vai conhecer lá que é bacana. Cantina da academia R1, agora só quem malha pode comer na cantina? Não, não, todos podem comer, nem só quem malha lá, já tenho muitos clientes de fora que malham na Proforma, que malham na Ana Maria, muita gente vai comer lá, muito legal. E na verdade vocês entregam em casa também? Sim, pegamos também em casa. Eu só te coloco em fria, né? Você é foda, Leandro, você também. Aqui, parabéns lá pela R1. Tá bom, dá um abraço lá para a nossa amiga, obrigado, obrigado. Valeu, valeu, valeu. Amiga, cadê o povo de São Paulo? Mostra aqui, ó, a galera me apresenta um por um, vai. Camila e seu namorado. Camila e seu namorado. Oi, namorado. Oi, Camila. Palmir e Bia lá atrás, que estão escondidos. A galera de São Paulo. A Jaque, a Ju. Tudo bem? Nossa amiga Eduardo. Tudo bem, tudo jóia? Tô bom demais, cara, festa maravilhosa. É a melhor festa. A melhor de todas. Adoro, ó. Bem, tá bem de amigo, hein, cara? Pois é, ainda tá faltando um pouquinho, que foi pegar bebida, né, foi dar uma volta. O que você tá achando churrasco? Muito bom, como sempre, né, Leandro? O que você tá fazendo? Tô trabalhando muito. Aonde? Estudando, tô fazendo administração. Adoro. Tô trabalhando na Big Distribuidora agora. Deixa eu te fazer uma pergunta. Aquelas nossas amigas, vocês são unidas ainda, igual antigamente? Algumas, né? A Patrícia Munhoz. Total. A Patrícia, a, 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 a Devito. A Patrícia Munhoz, mora próxima à minha casa, né? E a gente trabalhou muitos anos juntas, na Chiarine, depois Jota Macedo. Então nós somos amigas assim de sempre. A gente mantém muito contato. Eu sei que a Sueli Munhoz, sempre lá no Facebook, ela tá me curtindo ali. Super conectada, Sueli. Super, super. Dá um beijo nas meninas todas. Dom, pode deixar, é um prazer te ver, viu? Beijo. Tá lindo. A Pino, dá um beijo na Pino. Dom, pode deixar, vai adorar. Tchau, vem, 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 deixa eu mostrar. Ô, querido, tudo bem? Oi, eu sou o K. E você é francês? Sim, eu sou francês. França ou americano? Não, eu sou francês, francês. Da onde, lá da França? Paris? Não, não, eu sou francês. Fred, ai, qual é o seu nome? Fred? Você fala inglês? Não, não, não. É, churrasco. Churrasco, ok, é bom, é um bom parê, eu te digo, pessoal, gostei desse parê, é um bom parê, ok? Vem aqui e gostem, isso é bom. Tá convidando todo mundo pra vir pra cá, enfim. Ok, cara. Obrigado, obrigado, muito, adoro. só que o apresentador não vai falar nada. Claro, olá, olá, olá. Tudo bem? É da onde? Eu vim de americana. Americana. A menina que cantou aqui ontem é de americana, Giovanna. Giovanna, grande Giovanna, conheço. E o grupo dela, tá morando lá agora. Muito bom, muito bom. você é o Marcos. Seus amigos, quem são? Igor. Tudo bem, Igor. Beleza. Amém de americana? Sim, todo mundo. Todos, o quarteto é de americana? Todos, o quarteto é de americana. Vocês vieram especialmente para o show rato? Vieram. Prestigiar, com certeza. Vocês saíram de americana só para o show rato? Segundo ano já, segundo ano. Vale a pena? Vale a pena, vale muito a pena. americana, Santa Rita é o que? Quatro horas? Três horas. Só para mim entender, vocês saem de lá, claro que vocês não vão embora, vocês vão ficar aqui. Vocês pagam hotel, vale tudo isso a pena? Vale, vale a pena. A gente tem uma família que mora em Cachoeira de Minas. Ô, Cachoeira, seguindo a festa da fogueira. A gente vai? Todo ano a gente vai. Bem, estaremos lá. Na fogueira. Estaremos lá também. O que faz você sair de americana, ficar em Cachoeira de Minas e vir aqui para o churrasco? Tem que ter um motivo. É mulher? Ah, é a mulher, é o clima, né? Tudo é diferente aqui. Tudo é diferente. Vale a pena? A festa é boa? Vale muito a pena. Churrasco é uma festa sensacional. Estou perguntando para os seus amigos o que faz vocês saírem lá de americana, ficarem em Cachoeira de Minas e virem para uma balada aqui. Ah, aqui a festa é muito boa. A gente sempre vem. Segundo ano, gostamos demais, estamos sempre voltando. O amigo está um pouco componetrado, olha. Ah... Tempo. Com licença, me acompanham, vocês só pela internet, a gente coloca lá. Qual que é o nome eu me coloco na internet? Marcos? No Facebook. Marcos Malheiros. Como é que é? Malheiros. Marcos Malheiros, nome de empresário, hein? Valeu, gente, obrigado, obrigado. Gostou? Amanhã tem mais churrasco para você aqui no nosso programa. Como eu disse, nós vamos exibir todo dia um pouquinho de churrasco para a gente, né? Não faz tanto tempo assim, para a gente relembrar a delícia que foi essa aqui. Olha, e Santa Rita de Sapucaí está ensinando o Pouso Alegre a fazer festa, hein? Uma loucura. Abraço, Santa Rita. Obrigado pela audiência, é incrível. E agora, esse recado vai para Santa Rita, vai para Bela Vista, vai para Cariaçu, vai para Pouso Alegre, vai aqui para Tocos do Mogi, vai para Estiva, vai para Congonhal, vai lá para o Itaim, lá em Cachoeira de Minas. Aqui em Pouso Alegre agora, gente, tem uma empresa que chama Central Mais Saúde. O que é a Central Mais Saúde? É uma empresa que está mobilizando muita gente. Ela vem nesse momento, numa fase que o plano de saúde está muito caro, está vindo num momento que, digamos, que os hospitais estão lotados e de repente surge uma empresa que vem para te ajudar. Eu queria chamar a sua atenção. Central Mais Saúde. Confira. Roda aí. Olha, eu quero apresentar a você algo que está revolucionando aqui em Pouso Alegre. De verdade, muita gente fala sobre a saúde do nosso município e não tem condições até de, de repente, ter um tratamento digno. Mas acabou de ser lançado aqui em Pouso Alegre. Aqui, ó. Central Mais Saúde. Eu quero saber o que significa isso. Nós estamos aqui na Travessa Joaquim Bernardes, como você pode falar. Todo mundo conhece essa travessa aqui. Quer ver? Olha. A travessa mais conhecida aqui, próximo à Catedral. e eu quero saber detalhes sobre a Central Mais Saúde. E está todo mundo adorando. Por quê? A Central Mais Saúde, ela vem para te ajudar. De repente, você pode marcar aquele cardiologista, de repente, ortopedista. Você pode marcar dermatologista. Tudo que você não consegue, aqui, você consegue. Central Mais Saúde é uma clínica que veio para ajudar todo mundo aqui de Pouso Alegre, região. E eu quero saber detalhes sobre essa clínica. Eu vou entrar aqui agora. E eu quero conversar, conhecer, detalhar. Tudo bem? Qual que é o seu nome? Gabriela. Bem, Gabriela. Tudo bem. Qual que é a sua função aqui na Central Mais Saúde? Secretária. Ah, e todo mundo que liga para cá, você que atende? Eu que atendo. Qual que é o telefone que está tocando para caramba aqui? 3425-9102. É verdade que a Central Mais Saúde está revolucionando a saúde, porque tem tudo muito mais em conta, é verdade? Sim, em conta. Por exemplo, o que as pessoas ligam aqui atrás do que mais? É tudo, consultas. Qual é o tipo de consulta? Temos praticamente todas as especialidades. Todas? Todas. Cardiologista? Cardiologista, endócrino, dermatologista, clínico geral, pediatra, psicólogo. Tudo? Até psicólogo? Até psicólogo. Sabendo que tem até aplicação de botox? Temos, estamos tendo agora. É isso tudo que você precisa de Central Mais Saúde. Aí você me pergunta, o que seria Central Mais Saúde? É um convênio? O que seria? Eu quero saber detalhes. O Lucas está aí? Posso entrar para conversar com ele? Eu vou invadir essa clínica. E eu quero saber detalhes sobre isso. O que está todo mundo perguntando um pouco mais de Central Mais Saúde? Como vai, meu querido Lucas? Tudo bem? Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Imagina, o prazer é todo meu. Olha, eu quero conversar com você detalhadamente sobre a Central Mais Saúde. Eu quero que você explique para as minhas amigas. Mas antes disso, eu gostaria que as pessoas entendessem melhor. A Central Mais Saúde é o quê? Ela é um convênio? É uma clínica? Qual que é o grande objetivo da Central Mais Saúde? A Central Mais Saúde é uma clínica médica, só que ela é voltada para um atendimento social. Na verdade, ela é uma clínica particular com preço mais em conta. São preços reduzidos. Em grandes centros, São Paulo, Belo Horizonte, já é comum, já tem bastante clínicas populares. A nossa clínica, ela também, a gente fala, é uma clínica popular, mas realmente com atendimento particular. A pessoa, ela vem até a clínica, tem todo um atendimento de uma clínica particular pagando bem menos. E é uma clínica mesmo, gente, como você pode perceber, até eu vou conversar com o Lucas aqui, aqui você vem, você é bem atendido, eu sei que são vários tipos, são vários especialistas que estão vindo para cá, você vai me dizer, eu sei que tem endócrino, tem cardiologista, tem, estou sabendo que hoje está tendo aplicação de Botox, e o mais legal, não é só para Pouso Alegre, é a região inteira. A região toda pode vir, pode vir para a Clínica Central Mais Saúde, conhecer a nossa equipe médica. Hoje os nossos médicos são conhecidos, a maioria tem clínica em Pouso Alegre, atende em Pouso Alegre, e outros atendem fora de São Paulo e são reconhecidos também em toda a região. Nosso cardiologista, por exemplo, o doutor Leandro Nascimento, ele teve atendimento sábado, ele vem praticamente de 15 em 15 dias, ele atende lá no hospital em São Paulo, no... Beneficência Portuguesa. Isso, Beneficência Portuguesa. Então ele atende no Beneficência Portuguesa de segunda a sexta, e sábado ele vem para dar atendimento aqui, esse atendimento social. Doutor Hernani, que atende no Samuel Libânio, ele atende aqui com a gente na Central Mais Saúde toda quarta de manhã, ele é ortopedista. A dermatologista, que está fazendo aplicação de Botox, ela atende lá no Circuito das Águas, ela atende Lambari, Conceição do Rio Verde, Caxambu, e ela está aqui com a gente também de 15 em 15 dias. Então quer dizer, a equipe de profissional realmente é de extrema competência, que está aqui para dar um melhor atendimento para a população de Pouso Alegre e de toda a região. Lucas, eu tenho várias perguntas para te fazer sobre a Central Mais Saúde. A primeira pergunta é, você falou que os preços são muito mais em conta, por exemplo. Olha, Leandro, vou te falar do procedimento estético, que esse eu posso abrir, né? Hoje a gente tem uma drenagem, nós estamos fazendo agora uma divulgação até no Sol Juai, que é um pacote para quem quer emagrecer, é a medida certa da Central Mais Saúde, sai em seis parcelas de R$ 150,00. Só que incluído nesse R$ 150,00 por mês, a gente tem duas sessões com a nutricionista, uma sessão com o clínico geral e quatro drenagem linfática. Pensa bem, R$ 150,00 para você ter toda uma estrutura de um corpo clínico para te atender, e realmente não é só redução de medida, porque não adianta nada a gente perder a medida e perder a saúde, né? A gente tem que perder a medida e com saúde. Por isso que a Central Mais Saúde desenvolveu esse procedimento, que é da medida certa, onde você vai ter realmente um acompanhamento de um corpo clínico para poder emagrecer com saúde. Eu quero falar sobre esse lance do medida certa aqui do Central Mais Saúde, mas vamos falar do assunto assim que todo mundo, você tem até uma história para contar, vamos falar sobre a doença do coração, que eu sei que é um mal que está crescendo hoje no nosso país. Muita gente está morrendo cada vez mais por problemas, por infarto, por problemas dentro do coração, por inchaço no coração. É verdade que você já chegou a constatar aqui na Clínica Central Mais Saúde, de uma senhora que estava deriva, estava quase indo para o Beleléu por conta disso? Ela chegou na Clínica, ela estava tendo um início de infarto. Então o cardiologista Dr. Leandro, como com a competência nele, né? Do excelente médico que é, fez um encaminhamento para ela fazer um cateterismo e graças ao atendimento dele, a consulta que ele realizou, ele conseguiu diagnosticar e encaminhou ela para fazer o cateterismo. Não só isso, como a própria, tem familiares meus que vêm aqui fazer o atendimento na clínica, minha avó descobriu um inchaço no coração, coisa que ela já tratava aqui há vários anos com médicos da cidade, mas por não ser um especialista, não se tratar de um especialista, não tinham descoberto o problema dela. Porque tem gente que fala assim, nossa, eu tenho problema de coração e vou só num clínico. O ideal realmente é passar no especialista, por exemplo, é problema de coração, é problema cardíaco, fazer um acompanhamento com o cardiologista, pelo menos de seis em seis meses, vir aqui na Clínica Central Mais Saúde, é barato. Realmente, para quem não tem plano de saúde, Leandro, quem não tem plano de saúde e não tem condição de um atendimento particular, pode chegar aqui na recepção. A gente tem uma taxa de cadastro que é muito barata, paga só R$ 30,00 por ano. Eu sei, eu quero falar sobre isso com você. Eu estou tão animado e eu não estou acreditando no que ele está me contando. Nós falamos aqui sobre cardiologia. Além disso, tem edócrino à vontade. Você liga para o telefone que está aí no vídeo, que é o 3425-9102. Está aí no vídeo, 3425-9102. Você marca cardio, endócrino, pediatra, ortopedista, você marca o mastermato, você marca... O otorrino nosso, que é super conhecido aqui em Pouso Alegre, doutor Raul. Quem conhece ele sabe, é o profissional que ele é, atende aqui na Clínica João XXIII. Doutor Raul já é otorrino, se não me engano, há 28 anos. Está atendendo aqui na Central Mais Saúde. Então, quer dizer, eu acho que quem é de Pouso Alegre e da região, provavelmente já deve ter passado com ele, principalmente agora no frio, né? Esses resfriados que a maioria está aí. Então, passar no doutor Raul, conhecer o atendimento dele e resolver o problema, né? Agora é aquela pergunta. Mas, Leandro, espera aí. É um plano de saúde? O que seria... Nós estamos perguntando isso desde a hora que eu entrei aqui. O que seria a Central Mais Saúde? Para você entender melhor, para você entender a maravilha que isso pode fazer na sua casa, para você, em vez de você ficar enfrentando aquelas filas intermináveis, hoje, nos postos de saúde, nos hospitais, de repente você tem aqui na Central Mais Saúde uma clínica que visa e que, de repente, dá atendimento de qualidade com os melhores médicos da nossa região, ou melhor, posso falar até de São Paulo, que tem médicos de São Paulo vindo atender aqui. A Central Mais Saúde, ela seria o quê? Então, Leandro, nada mais é do que uma clínica médica, só que um projeto um pouco mais arrojado. O que a gente pensou, principalmente eu, meu sócio, Bruno, quando nós decidimos trazer esse projeto para o Pouso Alegre? As pessoas, normalmente, vão em clínicas e ficam à deriva depois do exame. Ela tem que fazer um exame de sangue, ou ela tem que fazer um exame de imagem, e ela fica meio perdida. Pô, para onde eu vou agora? O que a Central Mais Saúde fez? Ela fez um convênio, uma parceria com várias empresas de exame, tanto de imagem quanto laboratorial, e nós trouxemos para dentro da clínica. Então, o nosso paciente, ele passa num cardiologista, ou no endócrino, ou no clínico geral, e ele tem, normalmente, o médico te pede uma bateria de exames. O que nós fazemos aqui na Central Mais Saúde? Nós resolvemos todo o seu problema. Então, o paciente, ele sai com o problema resolvido. A gente já faz o encaminhamento para o exame laboratorial, a gente já faz o encaminhamento... Não, não, eu quero que a gente desenhe para minha amiga e para o meu amigo. Lucas, desculpa eu ficar voltando à mesma teca, mas é necessário. Então, vamos desenhar. O meu amigo, ele veio aqui na Central Mais Saúde, a minha amiga que mora ali no São João. Vamos pensar nela, a Dona Maria do São João. A Dona Maria está precisando de um cardiologista, ok? Ela liga no telefone que está aí no vídeo, que é o... 3425-9102. Ela ligou no 3425-9102, horário comercial, de segunda a sábado, podemos falar? Segunda a sábado. Segunda a sábado, 3425-9102. Ela vai ligar aquela recepção super simpática, vai atender ela, vai explicar para ela como funciona a Central Mais Saúde. Eu vou pagar uma taxa, eu vou falar um palavrão aqui, não, não posso falar palavrão, mas é uma taxa ridícula. Vou pagar uma taxa simbólica, uma taxinha, para fazer o cadastro, ok? Cadastro, é a taxa de cadastro mesmo. A gente cobra 30 reais e cada dependente pode pôr até 6 pessoas, 10 reais. Recebe um cartãozinho nosso, cartãozinho da Central Mais Saúde. E com esse cartão vai ter o benefício nos descontos das consultas e nos descontos de exames e medicamentos. Porque a gente tem parceria aqui com farmácia, parceria tanto de exame. Então não é só na consulta. A pessoa realmente vai ter todo o benefício de poder contar com uma estrutura de saúde mesmo. Então, por exemplo, eu vou pagar para uma consulta, chega até 50% mais barato, é verdade? Até mais de 50%, né? Até mais? A gente não pode falar preço, mas até mais de 50%. Consultas, gente, até mais que 50%. Eu sei, junto com a Central Mais Saúde, vocês têm um valor também social sobre fralda descartável, que está um valor muito baixo e a gente consegue comprar fralda descartável aqui também por um valor assim, também muito baixo. Isso é um projeto até do governo federal que a gente conseguiu trazer para a Central Mais Saúde. A gente consegue a fralda a 62 centavos a unidade, pacote com 8 fraldas, sai a 5 reais. Então, realmente, é bem barato. Para quem tem necessidade, porque lógico, tem muito idoso, a fralda geriátrica hoje está a um custo mais caro, então o governo federal subsidia o custo. Então a pessoa vai precisar da receita médica, né? Para uso contínuo de fralda geriátrica, pode passar aqui na Central Mais Saúde, fazer o cartãozinho e fazer as retiradas semanalmente, mensalmente, de acordo com o que for a necessidade. A minha amiga, vamos voltar na minha amiga, a dona Maria, lá de São João. A dona Maria veio para cá, ela marcou, fez o cartão, ela quer marcar o cardiologista, marcou o cardiologista, o cardiologista vai pedir uma série de exames para ela, você sabe disso. Esses exames ela vai pagar mais um dinheiro. E pela Central Mais Saúde, eu consigo esses exames por um preço muito mais baixo, é verdade? É verdade, todos os exames nossos, nós temos convênios hoje com o Hospital Santa Paula, com o Laboratório Lab Análise, onde todos esses exames são com preço de tabela social. Então realmente chega a custar metade do preço. Então hoje a gente, a maioria das pessoas que estão acostumadas a ir no posto de saúde, no pronto atendimento da cidade, que fazem o encaminhamento da prefeitura, realmente tem algum tipo de desconto. As pessoas estão vindo aqui surpreendendo, porque o desconto nosso acaba sendo maior que o próprio desconto da tabela da prefeitura. Então realmente são descontos de verdade, onde a pessoa sente a diferença no bolso. E outra, tem todo o atendimento, voltando a falar, não é só falar no preço que é muito barato, mas todo o atendimento de qualidade de uma consulta particular e de um exame particular. Porque como eu estou aqui, meu sócio também, a nossa cobrança com os nossos parceiros é isso. A gente quer realmente, por ter uma demanda muito grande de pacientes, a gente quer um desconto bom, mas a gente quer um excelente, um excelente atendimento. Dermato, eu consigo aqui também por um preço muito tranquilo. Muito tranquilo, inclusive já já você vai conversar com ela, a nossa dermatologista, a doutora Simone Nascimento. É um encanto, o pessoal está vindo, conhecendo ela, está apaixonando realmente. Ela está fazendo, ela está vindo, fazendo esse projeto aqui com a gente. Iniciou também com muita garra. E realmente, a Dermato tem um excelente atendimento, com um preço muito em conta. E fora que não só é consulta. Ela faz aplicação de Botox, ela faz o peeling, ela faz reposição capilar, e N outras coisas. Por um preço? Bem em conta. Bem em conta. Gostou, gente? Gostou? Central Mais Saúde é a ideia do nosso querido Lucas. Detalhe, não é só Pouso Alegre. Você de Bela Vista, você de Santa Rita, você de Cachoeira de Minas, da nossa região. Não gostou? Quer ter o prazer de ligar? Porque a coisa mais complicada é você ligar, marcar um dermato, uma dermato, marcar de repente um cardio, um endócrino, um ortopedista, e não ter vaga, nem pelo plano de saúde. E se você também for pelo SUS, você não consegue. Aí aqui você pode ligar a qualquer hora que você consegue marcar. Consegue sim, Leandro. Uma coisa também que eu acho que a gente tem que comunicar, a Central Mais Saúde está em inovação em pediatria. Nossa pediatra, a doutora Rita, está fazendo um projeto. O preço dela, então, não tem nem o que falar. Realmente hoje é o nosso menor preço da clínica. Então quem está precisando de levar a sua criança para fazer uma consulta, realmente vale a pena ligar aqui na Central Mais Saúde, de verificar o preço e a qualidade do atendimento da doutora Rita vai surpreender as mamães aí e com certeza vai trazer seu filho para uma estrutura que ele vai ficar agradecido para o resto da vida. Gente, atendimento com qualidade, credibilidade e confiança você encontra aqui na Central Mais Saúde. Eu estou muito feliz de estar aqui gravando uma empresa séria que vai conseguir também mudar a sua vida. Eu tenho certeza que você vai gostar. E você pode ligar no telefone que está no seu vídeo, horário comercial. O que é horário comercial, Leandro? Horário de atendimento é? Das 8 da manhã às 6 da tarde. Horário de análise, laboratório de análise, é das 7 da manhã às 10. A coleta é feita aqui na clínica mesmo. Coleta também aqui na clínica? Isso, exame de sangue, de fezes, de urina, a coleta é feita aqui. Olha, pode ligar agora. Mais uma vez o telefone? 3425-9102. Botox eu consigo fazer aqui, eu consigo fazer exame laboratorial aqui, consigo comprar fralda descartável por 62 centavos aqui na Central Mais Saúde também, e números. Eu consigo até marcar pilates. Quer fazer pilates? Quer emagrecer? Aonde eu consigo fazer? Aqui com a gente também, nós temos a parceria com a Clínica Ibraesp, onde a gente faz o encaminhamento para lá. Então o pilates é marcado aqui, o nosso preço também da Clínica Ibraesp aqui. A gente tem um desconto para propor pela sua taxa de cadastro, então o preço sai mais em conta. E outra coisa, medicamento da farmácia popular na Clínica Central Mais Saúde, algumas farmácias costumam cobrar alguma taxa. Aqui na Central Mais Saúde é de graça, você não paga nada. 100% dos medicamentos da farmácia popular na Central Mais Saúde é de graça, todo custo é nosso. Mais informações? Pega o telefone e liga agora, 3425-9102. O Lucas vai estar com a gente sempre, a gente vai estar falando detalhes sobre a Central Mais Saúde e você vai saber aqui no nosso programa. Vou voltar para o estúdio. Lucas, obrigado por estar me convidando para estar aqui. Quero voltar a falar com você, mas... Obrigado você, Leandro. É um prazer. A casa é sua. A casa é nossa e a Central Mais Saúde é sua. O endereço é super fácil. Ah, não quer ligar não, Leandro? Eu sou que nem... Eu sou um tomé, que está que nem eu, tem que ver para crer. E não acreditou o endereço, Lucas? É, Travessa Joaquim Bernardes, número 43. A gente está bem no centro, aqui no Calçadão, próximo a Pernambucanas, ao Bob's. Então, está fácil acesso, próximo ao ponto final. Repete de novo o endereço. Travessa Joaquim Bernardes, número 43, no centro. Telefone? 3425-9102. Ou no site, também pode agendar a consulta pelo site, centralmaissaúde.com.br Vou voltar para o estúdio, a gente tem muito mais novidade para você. Novidade que nem essa é difícil, né? Central Mais Saúde, de volta para o estúdio. Ninguém está acreditando, não é mesmo? Mas é a realidade, gente. A Central Mais Saúde, ela chega num momento onde Pouso Alegre está necessitada de realmente uma clínica séria que pode dar atendimento, qualidade, credibilidade por um preço lá embaixo. Quer marcar cardiologista? Quer marcar ortopedista? Quer marcar dermato? Para o teu filho, para você? Central Mais Saúde. Pode ligar agora. O pessoal que acompanha nosso programa à noite, liga amanhã, a partir das 8 horas da manhã. O telefone? Anota aí. 3425-9102. 3425-9102. Continuando, continuando ainda na Central Mais Saúde, eu fui falar com a Dermato, a dermatologista. Ela está fazendo aplicação de Botox por um preço lá embaixo. Quer ver? Agora, roda o VT. Estou aqui na Central Mais Saúde, a nossa clínica que pensa em você. Eu estou aqui com a doutora Simone. Doutora Simone Franco. Nascimento. Tudo bem, doutora? É a nossa dermatologista aqui da Central Mais Saúde. Dermato, aí você já pensa assim, já fica assim, né? Doutora, é um prazer estar aqui entrevistada. Você é muito simpata. Obrigada. Posso chamá-la de você? Claro, por favor. Doutora, antes eu queria te perguntar sobre essa parceria com a Central Mais Saúde. É uma parceria que a gente está percebendo que vai poder ajudar muita gente, não é isso? Ah, com certeza. Essa parceria, ela surgiu da minha amizade com o Lucas, né? Ele me trouxe para cá para poder promover um bom atendimento para as pessoas que estão conveniadas com ele, né? Doutora, o que eu queria te perguntar também é o seguinte. Vamos falar sobre o Botox? Claro, eu amo o Botox. Amo o Botox, doutora? E por que o Botox virou essa mania? É porque o Botox, ele faz a pessoa rejuvenescer muito, sem cortar nada. Corta? Corta nada. O Botox é uma substância que faz paralisar determinados músculos que provocam as rugas, né? Então, assim, a plástica, você tem que cortar, a pessoa tem que se recuperar, pode ter muitas complicações. O Botox, não. Você aplica na pele, depois de uma semana, mais ou menos, você já rejuvenesceu 5, 10 anos. Coisa. E, Benjamin, por que a gente está vivendo uma época que o Botox virou uma boa epidemia, né? As pessoas estão correndo atrás do Botox. O motivo maior seria isso. Ele, comparado com a cirurgia plástica, é muito mais prático e econômico. Exatamente. A cirurgia plástica, é claro que tem as indicações dela, né? Só que a maioria das pessoas precisa de Botox. Porque a gente faz muito movimento com essa área do rosto. Então, esse movimento repetitivo vai fazendo ficar marcada aquelas rugas. Então, quando a gente aplica o Botox, essas rugas, quando as pessoas têm rugas mais finas, elas até desaparecem. As pessoas que têm rugas profundas, as rugas, no mínimo, amenizam muito. Então, as pessoas têm aquela impressão, ah, Botox é para depois de determinada idade. Na verdade, não é. O Botox, ele faz você parar de fazer um movimento que provoca ruga. Então, ele faz você ficar jovem. Sempre. Sempre. E a senhora indica o Botox acima de... tem alguma idade acima para usar o Botox? Olha, não tem uma idade certa. Na verdade, a gente não faz Botox em adolescente e tal, né? Mas é mais relacionada à ruga mesmo. Se uma pessoa tem 20 anos e já está com rugas marcadas, já tem que começar a fazer. Porque o Botox funciona muito bem para prevenir rugas, para manter a pessoa jovem. Doutora, e veja bem, hoje os homens estão aderindo ao Botox também, doutora? Eu tenho muitos clientes homens. Os homens estão se cuidando muito mais do que antigamente. E, assim, não tem necessidade de ter essa divisão. Por que só a mulher que pode se cuidar, né? O homem também tem que se cuidar do mundo. É verdade que o homem reclama mais da dor do que a mulher? Não, os homens deitam ali e não falam nada. Não falam nada, não reclamam de nada, são super tranquilos. E uma aplicação de Botox, ela dura na faixa de quanto tempo? Depende um pouco da ruga e da força do músculo da pessoa. Ela dura, em média, 3, 4 meses. Só que aí, assim, o músculo paralisado. Depois vai começando a mexer aos poucos. Então, até você ficar com aquela ruga marcada de novo, demora um tempo maior. Talvez uns 5, 6 meses. Doutora, e o que é o Botox? O Botox é uma toxina paralisante. Paralisa os músculos. Ela é produzida por uma bactéria. Então, o que aconteceu? Essa toxina foi isolada para ser aplicada em músculos que a gente quer que paralise. Em pequenas quantidades. Então, ela não vai para o organismo. Ela não causa mal. Ela é aplicada no local. Então, ela paralisa aquele local. Não tem contraindicado. Tem, assim, as contraindicações são gravidez, né? Problemas de pele naquela área. Mas não são muitas. Ainda tem um detalhe. O Botox, ele pode ser... Ele ajuda muito a pessoa que tem enxaqueca. Sabe? Que tem outros problemas. Não é só para as rugas. Onde pode ser aplicado o Botox, doutora? O Botox, ele pode ser aplicado aqui na região da testa, na área dos olhos, para os pés de galinha, né? Para aquela ruga que a gente faz aqui, que é como se a gente estivesse bravo. E também pode ser aplicado aqui em volta da boca. Mas é mais usado mesmo para essa área. Doutora, é verdade que essa parceria com a senhora, com você, desculpa, com a Central Mais Saúde, ela tem beneficiado muita gente, até pelas condições de pagamento. É verdade? É verdade. A nossa intenção aqui é trazer beleza e bem-estar para todo mundo. Entendeu? A nossa intenção é ser acessível mesmo. A gente está dividindo em várias vezes, porque todo mundo tem o direito de se sentir mais bonito e de ficar melhor consigo mesmo, né? E a amiga que está acompanhando o nosso programa, se quiser falar com a doutora, ela vai estar sempre com a gente. Quero explorar ela sempre, doutora. Vamos falar sobre outros assuntos, mas você pode estar ligando aqui agora para a Clínica Central Mais Saúde, por telefone 3425-9102. Será que eu falei certo? Eu acho que sim. Está aí no vídeo. Liga para cá, 3425-9102, para você ter mais informações e saber mais detalhes sobre o Botox e com essa linda dermato que vai estar sempre aqui com o nosso programa. Doutora, muito obrigado pela sua participação. Isso. Eu queria que a senhora convidasse as nossas amigas e os nossos amigos para virem conhecê-la aqui na Clínica Central Mais Saúde. Gente, vamos vir aqui para a gente fazer uma avaliação, porque todo mundo merece ficar bem consigo mesmo e bonito. Obrigado, doutora. Nós estamos aqui na Travessa Joaquim Bernardes. Aqui, gente, próxima Pernambucana, está claro, próxima Catedral. O telefone está aí no vídeo, 3425-9102. Muito obrigado mais uma vez. Eu vou voltar para o estúdio com muito mais novidade para você, diretamente aqui na nossa Central Mais Saúde. Gostou? Olha, você viu que é muito mais interessante para você e muito mais barato, Central Mais Saúde. Você pode ligar no 3425-9102. Liga agora. O pessoal que acompanha o nosso programa de manhã pode ligar amanhã, terça-feira, a partir das 8 horas da manhã, ok? Agora eu vou convidar você para voltar comigo para a cidade de Santa Rita do Sapucaí, porque lá o prefeito, esse prefeito, ele é muito interessante, o prefeito de Santa Rita, o Jefinho. Ele concedeu uma entrevista aqui para a TV Libertas, que está dando a maior repercussão. Tem gente de Ribeirão Preto querendo saber, galera da região toda querendo saber detalhes sobre essa entrevista, que ele falou que não gosta de presente, não quer saber de ganhar presente, o prefeito de Santa Rita do Sapucaí, o Jefinho. E a gente quer saber por quê. Aí o jornalismo da TV Libertas esteve em Santa Rita e gravou essa matéria com o prefeito. Descubra o prefeito que não quer saber de ganhar presente. Roda aí. Como colocar fim à corrupção? Uma pergunta difícil de responder. Mas aqui em Santa Rita do Sapucaí, algumas atitudes simples se tornaram um exemplo de cidadania. Placas iguais a esta no gabinete do prefeito estão espalhadas por todo o prédio. Jefferson Gonçalves, que está no quarto mandato, mandou fazer todos os avisos com o próprio dinheiro. O objetivo é evitar que os moradores ofereçam presentinhos ao prefeito e aos funcionários do local. De acordo com ele, são com os pequenos favores que a corrupção se torna algo natural. Coloquei em todos os departamentos, que é expressamente proibido foi a ser presente para o prefeito e funcionário. Que começa com um presentinho, um presentão, dinheiro e depois vem a maldita corrupção. O incêndio começa com um palito de fósforo, a corrupção começa com um presentinho. Os gastos dentro da prefeitura também passaram a ser controlados para evitar o desperdício. É a mesma coisa de uma caixa d'água, fica um buraco a todo lado. Então, acontece, não adianta você aumentar a regra da ação. O dinheiro é mau gasto. Então, nós cortamos tudo, mordomia, mordomia também é roubo. A pessoa tem que fazer mordomia com o dinheiro do bolso dele, não com o dinheiro do povo. Então, eu purei cortar tudo aqui. Eu coloquei em todos os departamentos e eu ainda brinco. Eu não quero que some um prego enferrujado aqui, porque não é meu, nem de vocês, é da população. Os gestos ganharam o apoio dos moradores, que incentivam atitudes como esta. Eu acho certo, não dá presente mesmo, não. Ele já ganha o salário dele para isso, não ganha. Então, dá certo, não dá presente, não. Eu acho uma iniciativa muito boa, viu? Porque esse negócio de receber presente, né? Vai recebendo presente e daqui um pouco passa por outro lado, né? Vai acostumando num presentinho, uma canetinha, uma coisinha assim, enfim. Pouca coisa, né? Mas daqui um pouco já está passando para coisas grandes, né? Parabéns ao Jefinho. Parabéns, Santa Rita do Sapucaí. Olha, é com essa batéria do prefeito, eu quero mandar mais uma vez um beijo para Santa Rita, que a TV Libertas agora está de volta em Santa Rita do Sapucaí pelo canal 35. Mandar um beijo também para a galera de São Sebastião da Bela Vista, que sintoniza a TV Libertas pelo canal de Santa Rita. Mandar um beijo para a galera de Cariaçu. Mandar um beijo para o pessoal de Cachoeira de Minas. E mandar um beijo para a galera de Puyuna e Congonhal também, sintonizado na nossa TV Libertas. E estiva também. E eu quero chamar a sua atenção. Aonde você estiver sintonizando a TV Libertas, liga para cá, dá a sua opinião. A sua opinião é importante aqui para a gente, ok? Eu vou terminando o programa e nós vamos terminar com ele, Lucas Lucro. A grande atração do mês de junho aqui em Pouso Alegre. É, agora tem o Lucas Lucro para você. Eu volto amanhã, 10h30 da manhã e 10h30 da noite com mais ponto com. Tchau, gente, hein! Oh, mozão, cheguei à conclusão. Já faz tempo que a gente fica, quase o namoro, sei lá, a gente enrola. Eu sinto falta de você quando não está aqui, sei lá, ter vontade de te amarrar, cola em você e te prender a mim, vontade de casar, ter filhos pra gente cuidar, pra sempre namorar. Eu sei, tô viajando, tô novo, mas o que custa sonhar, seu tempo não para de passar e nunca vai parar. Não piscar de olhos, tá passando mais de um mês, a gente fica velho, o que a gente fez. Não deixe o nosso plano acabar, esteja aqui amanhã quando eu acordar. Momozinho, vamos fazer assim, eu cuido de você, você cuida de mim, não desisto de você e nem você de mim. Vamos até o fim. Momozinho, vamos fazer assim, eu cuido de você, você cuida de mim, não desisto de você e nem você de mim. Vamos até o fim. Dá a mão pra mim. Sei lá, dá vontade de te amarrar, cola em você e te prender a mim, vontade de casar. Ter filhos pra gente cuidar, pra sempre... A TV Libertas está presente nas principais redes sociais. Acesse nossos canais no YouTube, Facebook e Twitter. E fica por dentro das nossas novidades. Assista ainda toda a nossa programação online de qualquer lugar do mundo. É a programação da TV Libertas com você também na internet. TV Libertas, nas redes sociais. Acesse. As novidades da informática aqui na sua televisão. Quem assiste ao Hard Software fica por dentro dos lançamentos de jogos pra PC com o Anderson Cardoso. Quem assiste ao Hard Software consegue assistência técnica gratuita com o Dr. Hardware, Rodrigo Nascimento. E quem assiste ao Hard Software não tem tilt, pois recebe as dicas de Ayrton Gern. Eu sou Wellington Marçal e este é o Hard Software, seu link com a tecnologia. Domingo. Direto da Catedral Metropolitana de Pouso Alegre, Santa Missa Dominical. Um momento de fé, oração e reflexão. Domingo, ao vivo às dez e meia da manhã. Apoio, Celinho Autopeças, Clínica Santa Lúcia, Outback Viagens, Clínica Gênese, BCN Ferragens, Arte e Imagem Fotografias, Mini Mercado Peg Pag, Loja Menino e Menina, Acipa e Carvalhais Iluminação. Aqui, na sua TV Libertas. Todos juntos no Combate a Dengue. Você e a água não podem ficar parados. A Dengue mata. Faça a sua parte. Não deixe água acumulada em pratos de vasos. Guarde os pneus em locais cobertos sem resíduos de água. Mantenha as caixas d'água, poços, latões e filtros bem fechados. Esvazie garrafas e coloque-as de cabeça para baixo. Lembre-se, qualquer recipiente ou local que acumule água pode ser criador do mosquito transmissor. Vamos acabar com a Dengue. Olá, queridos filhos e filhas. Nós temos toda semana um encontro marcado aqui no programa Evangeliza Show. Um momento especial de catequese no seu lar, com temas diversos e convidados especiais. Conto com você. Avise seus amigos, pois evangelizar é preciso com Evangeliza Show. Toda semana aqui, nesta emissora. Você sabe fazer um bom churrasco? Olha que lindo. Então você corta essa carne. Olha a maravilha dessa linguiça. Sabe escolher a carne certa? Como você pode ver, aqui tem vários tipos. Aqui, no caso, esse aqui é uma peça boa. Gosta de um bom churrasco? Olha que lindo que fica. Que bonito. Olha só essa costela. O prazer da carne. Todo domingo é assim. Tem gente que aproveita para reunir a família. Outros, reúnem os amigos. E tem aqueles que aproveitam o domingo para não fazer nada mesmo. É, todo domingo é a mesma coisa. Que tal mudar só uma vez a cada dois anos? Seja mesário. Acesse tse.jus.br e inscreva-se. O dia 5 de outubro não vai ser um domingo qualquer. Faça diferente. Faça a história da democracia.